Música Olá, estamos começando a Expedição Agro através da Band no Piauí e Ceará. Confira os principais destaques de hoje. Expocrato 2022 termina neste final de semana. Tecnologia 5G será instalada no Piauí e no Ceará a partir de 29 de setembro e terá grandes benefícios para o agronegócio. Agricultores que foram prejudicados pela seca em quatro estados receberão recursos. Custos com produção de frangos de corte registra queda no mês de junho. Essas e muitas outras notícias a partir de agora no Expedição Agro que está só começando. A gente volta em instantes. Música Música Expedição Agro. Oferecimento. Noragro. Forte Glass. Ração nativa. Atenção produtor rural. A Noragro oferece o que há de melhor em produtos e serviços para o campo. Rações, sementes com alto poder de germinação para grãos e silagem, lonas, inoculantes e embalagens para silagens. Fertilizantes, milho e sementes para formação de pastagens. Calcário para correção do solo e assistência técnica. Tudo pelo melhor preço do mercado. Noragro. Rua Honório de Paiva. Pissarra. Por trás do Banco do Brasil. Vidros Forte Glass. Qualidade. Sofisticação. Segurança. Conforto. Existência e qualidade. A Forte Glass é a marca do vidro. Encontrada nas melhores vidraçarias do Piauí. Forte Glass. 100% Piauiense. Música Em Teresina, a ração para a sua criação animal tem nome. Ração nativa. Produzida no Piauí a partir de ingredientes nobres e rica em proteínas, minerais e vitaminas. Tudo o que a sua criação animal merece. Ideal para bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos. Ração nativa. Avenida João vinte e três, dois mil duzentos e vinte. Ração nativa. Música 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 Se inscreva no canal. Já estamos de volta com a Expedição Agro aqui através da Band para o Piauí e para o Ceará. E a gente começa esse bloco falando exatamente sobre o maior evento da região, que é a Expocrato 2022, no Cariri Cearense. Uma grande movimentação que deve resultar, inclusive, em negociações na ordem de 50 milhões de reais. Olha, essa edição de número 78 da Expocrato, que segue até este domingo, dia 17, no Parque Pedro Felício Cavalcante. O evento fecha neste domingo e, entre as atrações musicais, a gente tem várias apresentações. Destaques para João Gomes, Tacísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Denis, Wester Reis, Gideon e Banda, e também Guto Sobreira, neste domingo, fechando a Expocrato 2022. Música 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 A quinta geração de internet móvel, o 5G, está previsto para chegar em Teresina e Fortaleza no dia 29 de setembro deste ano. No Piauí, as demais cidades do estado devem começar a receber o sinal em 2027. No caso do Ceará, algumas cidades já receberão a partir do ano de 2026. A nova tecnologia fornece uma conexão com ultra velocidade e estreou no país já na última quarta-feira em Brasília. A tecnologia 5G vem ganhando destaque no meio agro também. O Piauí, a gente lembra aqui, foi inclusive o estado que sediou o lançamento do 5G Agro. É uma fazenda de agronegócio do sul do estado. A tecnologia influencia diretamente os trabalhos do campo, os trabalhos de agricultores e pecuaristas. O 5G Truck está percorrendo, inclusive, várias capitais brasileiras, oferecendo cursos, oferecendo treinamentos sobre essa tecnologia. E a gente visitou esse pessoal para conferir de perto quais são as novidades, em especial, no campo do agronegócio que as pessoas, que os agricultores, os produtores terão com a implantação do 5G. Vamos conferir. O 5G, ele traz uma revolução na questão da velocidade, na questão da estabilidade da conexão, na questão da latência e também na questão do número de dispositivos que você consegue conectar na mesma rede. Então, para o usuário comum, pode ter questões de lives em 5G, em 4K, sem delay, sem nenhum lag. Então, acho que para a geração atual, que pede mais velocidade, mais celeridade nas suas decisões, o 5G é importante para esse tipo de situação. Essa tecnologia 5G, ela tem um alto índice de confiabilidade e uma altíssima taxa de transmissão, que chega até a ser 20 vezes mais alta do que a 4G. E esse novo padrão de transmissão vai gerar um novo impulso na sociedade, como por exemplo a internet das coisas, em outros segmentos também da sociedade, mas vai impactar muito diretamente também na indústria de manufatura, nos processos industriais. Você vai conseguir, como foi explicado aqui, monitoração do seu rebanho de maneira remota, sem nenhum tipo de delay na comunicação, sem nenhum tipo de respingo, de ruído, de coisas que podem entrapalhar na interpretação dos dados. Então, além disso, na questão do agro, saindo da pecuária, um pouco para a agricultura agora, você vai poder monitorar sua horta, sua plantação, através de múltiplos sensores que estarão na mesma rede e já podem enviar e atuar através de drones, passando pesticida, irrigando certas partes da plantação que estão com déficit de umidade. Então, as aplicações são inúmeras. O 5G só está dando o suporte, só está dando a infraestrutura para que a inteligência artificial, a inteligência das coisas, chegue no campo. Aqui no caminhão, a gente apresenta até uma questão sobre a pecuária, que tem a nossa memória 5G aqui. Qual a ideia, né? Esse case, ele apresenta uma coisa que foi feita da Rual, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, em que identifica cio de vaca por meio de câmeras, sem nenhum tipo de chip ou coleira, apenas por câmeras e inteligência artificial, e você consegue identificar a questão do estilo da vaca e consegue aumentar a produção de leite da fazenda desse senhor aqui, que foi a questão do nosso cliente. Olha, o Senado Federal aprovou nesta semana a medida provisória que liberou 1,2 bilhão para agricultores familiares, cujas safras foram prejudicadas exatamente por conta da seca. Agora, são agricultores de quatro estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse texto segue agora para promulgação. Os recursos previstos nessa medida provisória serão utilizados para promover, por exemplo, abatimentos no crédito rural desses agricultores que foram prejudicados, principalmente agricultores familiares. O governo pode conceder descontos de até 58,5% nas parcelas de financiamentos contratados pelos produtores no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É o conhecido PRONAF, um programa já bastante conhecido aqui no país, com vencimento entre 1º de janeiro e 30 de junho. Para serem beneficiados com esses descontos, os agricultores não podem, por exemplo, ser cobertos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária ou pelo Seguro Rural. Confira no próximo bloco do seu Expedição Agro, custos com produção de frangos de corte, registra queda no mês de junho. Essa e outras informações daqui a pouco no nosso próximo bloco do seu Expedição Agro. Expedição Agro, oferecimento Noragro, Forte Glass, ração nativa. Atenção Produtor Rural, a Noragro oferece o que há de melhor em produtos e serviços para o campo. Rações, sementes com alto poder de germinação para grãos e silagem, lonas, inoculantes e embalagens para silagens, fertilizantes, milho e sementes para formação de pastagens, calcário para correção do solo e assistência técnica. Tudo pelo melhor preço do mercado. Noragro, Rua Honório de Paiva, Pissarra, por trás do Banco do Brasil. Vidros Forte Glass. Qualidade, sofisticação, segurança, conforto, resistência e qualidade. A Forte Glass é a marca do vidro, encontrada nas melhores vidraçarias do Piauí. Forte Glass, 100% piauiense. Em Teresina, a ração para sua criação animal tem nome. Ração nativa. Produzida no Piauí a partir de ingredientes nobres e rica em proteínas, minerais e vitaminas. Tudo o que a sua criação animal merece. Ideal para bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos. Ração nativa. Avenida João 23, 2220. Ração nativa. 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 R 31, 281, 301. Ração nativa. R 은 bilhete. Rasa robusta. Raksi que são acrícola. Rápido, 204, 3045, 210, 1º lucuas. Já estamos de volta com o Expedição Agro e a gente destaca agora que os custos de produção de frangos de corte caíram em junho, segundo estudos publicados pela Cias, que é a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O índice de custo de produção de frangos, que é o IC Frango, baixou 2,61% no mês de junho em relação a maio, fechando em 423,50 pontos. É o menor valor registrado em 2022. A queda foi influenciada principalmente pelos custos com a nutrição dos animais, que foi de menos 2,46%. E com a aquisição dos pintinhos, por exemplo, de um dia em especial, menos 0,21%. O custo de produção do quilo de frango de corte no Paraná, produzido em aviário tipo climatizado, em pressão positiva, caiu em 15 centavos em junho com relação ao mês de maio, chegando aos 5,47, de janeiro a junho. Esses dados foram divulgados nesta semana e apontam uma importante redução para os produtores. E no município de Timon, no Maranhão, a gente visitou uma fazenda que aposta na criação de um peixe, de uma espécie que é pouco explorada aqui na região nordeste, mas que vem conquistando cada vez mais mercado, especialmente em Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Vamos conferir essa reportagem para você que está assistindo agora ao Expedição Agro. Ele é paraibano, engenheiro elétrico por profissão e veio para o Piauí há cerca de 40 anos para atuar na Chesf. Após trabalhar oito anos na barragem de Boa Esperança, foi transferido para Teresina e conheceu essa propriedade localizada na região do Balneário Roncador, no município de Timon. Se apaixonou pelo lugar e tem muitas razões para isso. Com tantas belezas naturais, a Fazenda Vermelha bem que poderia também se chamar Paraíso. O local tem diversos hiachos em seu entorno, sendo que o principal deles é Perene. Pertencente a uma família ligada ao agronegócio, o seu Roberto apostou na pecuária nos primeiros anos de propriedade, mas logo depois decidiu focar mesmo na piscicultura, se especializando na produção de tabatinga, um peixe híbrido obtido pelo cruzamento entre os ovócitos de uma fêmea de tambaqui e o sêmen de um macho de pirapitinga, espécie produzida em maior volume na região norte do país. O consumo de peixe segue como uma tendência, até porque para muitas pessoas ele é sinônimo de saúde na mesa do brasileiro. No entanto, para se chegar a uma qualidade como essa que estamos conferindo aqui, é preciso ter um manejo correto, infraestrutura e muito conhecimento técnico especializado. Foi isso que nós encontramos aqui, nessa fazenda, no município de Timon, no Maranhão. Não adianta reinventar a roda, você tem que acompanhar a tecnologia. No caso de ser vivo, nós precisamos olhar três aspectos. A parte genética, no caso de quem eu estou adquirindo os alevinos, a parte de fornecedor de ração, a parte que me fornece proteína, vitaminas no arraçoamento, e a parte principal, que é a da fazenda, que é o manejo da piscicultura. Porque é muito comum nós brasileiros ter uma tendência de culpar. Não, a culpa foi de quem me produziu o alevino, que não é bom. A culpa é da ração, que não é boa. Mas, na realidade, termina o manejo sendo tão importante quanto. A produção, que por ano chega a ser de 180 toneladas, abastece basicamente dois mercados consumidores, Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Para garantir a qualidade do produto, o seu Roberto conta os aspectos técnicos que devem ser considerados pela equipe, que, ao longo do tempo, se qualificou para o manejo diário do peixe produzido aqui. Nós temos que nos preocupar com vários aspectos do manejo. A higiene dos viveiros. Então, você mantém os viveiros com água ruim, com muito mato dentro dos viveiros, isso prejudica o crescimento do peixe. Segundo aspecto, você tem que se preocupar com os indicadores de água. Por exemplo, níveis de oxigênio abaixo de 4 partes por milhão, o peixe morre automaticamente, porque o peixe tira o oxigênio da água, a não ser, tipo, pirar o cu, que aflora e respira. Então, em cima disso, tem nitrito, tem nitrato, que viram amônia também. O amônia expulsa o oxigênio e o peixe fica sem respirar e morre. Temos também a dureza da água. O peixe não cresce se a dureza for muito alta ou se a dureza for muito baixa. Temos também o pH da água. Esses peixes de água redondo, como são chamados, eles crescem bem para um pH entre 5,5 e 8,5. Aqui na propriedade nós acompanhamos e o pH, por exemplo, fica em torno de 7, ou seja, um pH neutro, o que é bom para o peixe. Então, isso nos garante em todo o processo. Nós temos análise anual de amostra de água do riacho e dos poços. Nós temos esse controle de higiene aqui na piscicultura. Nós temos a ração que não só tem proteína hoje, ela tem também vitaminas. Então, a possibilidade de um peixe desse sair doente é muito, mas muito difícil. Aqui conhecemos também o Pulu, que dedica boa parte do dia ao cuidado com a criação de tabatinga da Fazenda Vermelha. Ao longo dos anos, ele conta que já aprendeu muitas técnicas que o prepararam para a lida diária na fazenda. Eu aprendi uma coisa nova cada dia que passa, mas aprendi bastante sobre água, pH, amônia. Tem sido de aprendizado o tempo todo, tá? Apesar da gente acreditar em tecnologia, tanto do aspecto de a criação de qualquer ser vivo, mas também na parte econômico-financeira, porque senão você não toca. Mas isso a cada dia a gente aprende. Olha, com essa informação, finalizamos a edição de hoje do Expedição Agro. A gente saiu do estúdio para proporcionar para você um programa um pouco mais diferenciado, para você que assiste às edições do nosso programa no estado do Piauí e também no Ceará. Hoje, nós gravamos direto da sede da Fazenda, onde fica o Laticínios Vale do Leite. E queremos, inclusive, agradecer a receptividade aqui da equipe do Vale do Leite, que sempre está de portas abertas para o Expedição Agro. A gente deixa você, inclusive, com imagens desse belo ambiente natural, desse vale incrível. E a gente promete voltar no próximo final de semana com outras informações sobre o mundo do agronegócio. Para você que acompanha a nossa programação em Teresina, pelo canal 12.1, em Parnaíba, no Piauí, pelo canal 5.1, e em Fortaleza, no Ceará, pelo canal 20.1. Obrigado por sua audiência. Tem também, durante a semana, nossas participações nos canais AgroMais e Terra Viva. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima edição do Expedição Agro, aqui na Bante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Forte Glass Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto